Tô tentando me encaixar aqui Pronto Aí a galera vai perguntando depois Quando terminar a cena e avisa Você espera e chama a Japa, tá? Pronto, vamos lá Então aqui eu tenho uma pasta E eu tenho que abrir Quem não tem maquininha de macarrão também não vai deixar de fazer Claro, evidentemente, né? Porque quando eu comecei eu não tinha maquininha de macarrão Pra deixar bem claro pra vocês Que quando a gente quer fazer uma arte Não existe peça, existe querer fazer Então Quando eu comecei Quando eu comecei na minha confeitaria Não tinha muitas peças Eu não peguei a confeitaria evoluída Hoje vocês conseguem uma confeitaria bem evoluída Conseguem peça pra tudo Quando eu comecei Ainda cortava estêncio na gilete Quem aqui já cortou estêncio na gilete Olha aí Fala aí dali, hein? Então há 25 anos atrás Há 25 anos atrás 30 anos atrás Eu falo 30, 35 Porque é o tempo que a minha mãe faz bolos, né? E eu faço 23 anos que acompanho essa confeitaria Daí Era tão difícil A arte de confeitar Que era tudo feito no bico Então a minha confeitaria é bem raiz Ainda é bem arcaica Mas é uma confeitaria rica É uma confeitaria de arte Então aqui, ó Eu vou abrir essa faixa bem fininha E a gente Pra ter um estêncio Tínhamos que abrir Na gilete E fazer a arte na gilete Eu não sei onde eu joguei minha caixinha Essa mesma Então aqui Quanto mais fino Mais o origano fica delicado E se vocês deixam o trabalho muito grosso Ele fica líquido, tá? E também vocês gastam muita massa Então pra economizar no bolso E ter uma delicadeza na arte de vocês Tentam deixar ele O mais fino possível, ok? Quem não quer economizar, né? Agora eu vou abrir aqui Gordura 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 Aqui eu passei a gordurinha já No tapete Então ela não cola Tá? Isso Passa gordurinha Eu não gosto muito de passar amido Nem açúcar Porque resseca a massa Ó Então eu abri ela bem fininha, ó Tá? E eu ainda vou afirmar mais um pouco Vou pro 4 aqui Vou ajustando aqui E consigo ter uma massa Bem fininha E aí Quanto mais fina Mais eu vou economizar Minha massa E meu origami Vai ficar delicado Então aqui Eu tenho vários tamanhos Que vocês podem fazer Da altura do bolo De vocês Onde comprar E estande aqui ao lado Ó Cortei Retirei o excesso Ficar o excesso aparecendo E agora Eu vou pegar aqui Um aliciador Que eu possa Ó Marcar aqui o meio Ó Marquei aqui o meio E aí eu voltei Ó O meio Daí eu pego Papelão Ou Papolina Que é mais fácil De vocês encontrar Ou um papel Colaceto Que também é muito grosso Ó E aqui eu vou medir E fazer uma sanfoninha Ó Tá? Essa sanfoninha Eu vou pegar A minha peça E vou pôr Para Secar Ó Dessa forma E aí Tempo de sancagem Doze horas Ok? E aí eu vou fazendo 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 E aí eu posso fazer Com a peça densa E eu tenho aqui ó Já algumas prontas É uma peça Que ela não seca Ela seca com muita facilidade E eu consigo ó Resistência Ó Passa o rame Na hora de partir o bolo Tinha que tira E parte o bolo Normalmente Ó Para vocês verem A resistência dela Vai passando aí Tá? Vai passando O orizão Tá? Eu vou ficar com a gente aqui Porque eu quero É... Colorir Tá bom? Agora eu vou colorir Para vocês Por nada E se quiser comprar a peça Vai aqui Não estando Ligadeira Gostei lá? Ó Então eu vou cortar mais aqui Para mostrar para vocês Tá? Ó Deixa aqui E daí eu posso usar Ó Os dois lados Você tem algum pó Que eu posso colocar Qualquer coisa Tem aquela bobinha Tem a bobinha Pronto Vamos perguntar Qualquer coisa Que eles querem Eles cuidaram As flores do pós aí Né, gente? A decoração A cor Que estamos vendo Para vocês Isso Não é, professora? É isso aí Ó Aqui eu tenho Uma paleta De cor rosa Então eu acho Que o origami Aqui combinado Com Um pó rosa Não é Um coloreiro De rosa Não é? Que fica bem bonito Então aqui Se eu tiver Com muita pressa Eu venho aqui E vou marcando Devagar Quem não tem pressa De fazer bolo? Eu, cara? Então eu posso também Usar esse lado aqui O fundo Posso usar Tomando o fundo Bem no meio Aí pra economizar Espaço Eu uso A parte de cima E a parte de baixo Me deixo Se acima Vou guardar Aqui A gente A gente A gente De carinha Que eu posso A gente Chega A cobrada Mas aí Quando eu vou Colar Com um Glaceiro Porque você Pode colar Peça Por peça Com um Glaceiro Real Então Já que vocês Fazem as peças Com bem antecedência Na hora De cobrir Com pasta Ou na hora De colocar Ganache Então aproveita Enquanto Para rolinho Passa Uma buchinha Com água Bem úmido E aí vocês Podem aproveitar Que a pasta Está úmida E encaixando E vai colando Quando você Chega No último Não sei se não vai Chegar lá Eu gosto De esse enquanto Deixa eu ver Se eu tenho Algum aqui Para mostrar Para você De encaixe Porque sempre Vai dar Essa diferença Então eu vou Deixar uma mola Eu meço E vou cortando Para eu Deixar Mais Deixar Deixa eu ver Se tem Deixar 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 Perfeito Ela vai Ela vai Ficar mais Mais Procunda Não tem Defeito Não menina Está perfeito Não vai Curar não Se não vai Já Está na flor Deve estar Será Porque se eu Deixo uma linha Ela não tem Resistência Ela não tem Especial Para ficar Fijo Eu acho Que eu Deixar Todos Sabe Eu acho Que é Engraçado De encaixar Todos Mas olha só Aqui A gente vai Seguir Isso aqui Certo Vamos Seguir Isso aqui Eu posso Eu posso Eu posso Ser Que Quando eu Chegar Aqui No mundo Ele Dê Essa A diferença Aqui Só Esse espaço Aí eu vou Pegar Eu vou pegar A outra peça Eu vou Eu vou pegar, eu vou chegar e vou fazer a medida que corte, ó. Digamos, a última peça ficou dessa forma. Eu já fiz o giro do meu bolo e a última peça ficou desse jeito. Então, eu venho aqui, ó. E vou medir para ver qual é o comprimento dela me encaixa. Aí, eu venho aqui, ó, corto e corto. E vou encaixar aqui. Ainda ficou muito larga, né? Aí, eu vou espreitar. Gente, quem tá gostando dessa aula? Estão gostando tanto que estão prestando bem atenção. Tá vendo como tá todo mundo silencioso? É, viu? É. Quando a gente sente silêncio, é porque eles estão prestando atenção. Quando eu vou passar uma semana lá contigo, vai, né? Tá, passando. O nosso? Tá doce, irmão. Ah, já tá aumentando demais, ó. Tá doce, irmão. Não, se eu já quer ir. Não sei se vai ser. Desce, então eu vou espreitando e vou encaixando até que chegue no tamanho certo e no encaixe certo. Ok. E ninguém percebe. E ninguém percebe. Aí, para ficar mais em terceiro possível, aonde eu vou fazer o arranjo floral, é onde eu vou deixar. Aí, quando eu termino o bolo, eu chego com um alfinete e deixo o alfinete ali me chamando atenção. Porque eu sei que eu preciso colocar algo que esconda aquela intenção, certo? É, porque a gente quer não mexer com o bolo dela, porque ela não vai dar o alfinete. É, já perguntaram para mim se eu faço Photoshop na hora que eu posto o meu bolo lá no Instagram. Eu disse, olha, ainda não precisei. É. Então, vamos continuar, vamos pintar. Oi? Então, na verdade, não vai ter o final certo. Às vezes, esse aqui eu tenho que solte dele bem encaixado. Mas se acontece isso aqui, eu nunca deixo profundo. Eu deixo o alfinete no arroz floral. Se não vai ter o arranjo floral, eu deixo na lateral. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa que vai estar com o aniversário, que é o aniversariante, ou que é, oi, oi, o que é a dela tanto, vai estar o quê? Atrás do bolo. Então, é ela que tem que ver o defeito do bolo? Claro que não. Então, às vezes, quando não dá para tirar esse defeito, eu deixo na lateral. Mas assim, ela vai, eu, meu bolo, tem um lábito, você, eu não acho que isso tem um lábito. Não tem. Não tem. E faça com que nunca tenha. É verdade. Faça sempre. Isso é um pouco colado. Então, sempre procurem vender o bolo, pensando que é para vocês. Se você não quer receber um bolo imperfeito, então, mantem dar um bolo imperfeito, tá? Então, eu agreguem a confeitaria de vocês, que é sempre para vocês. Sempre. Essa semana, eu vou entregar 12 casamentos. Cada casamento é como se fosse eu casando. Porque eu quero receber um bolo perfeito. Eu quero receber um bolo de qualidade. Eu quero dar ao meu cliente o que eu gostaria de receber. E com isso, vai o crescimento, gente. O crescimento de vocês vem na qualidade que vocês oferecem o cliente. Não queiram ser um confeiteiro mais ou menos. Queiram ser confeiteiros de qualidade. Porque é assim que vem o crescimento de vocês, ok? Vamos agregar agora a arte. Deixa eu ver qual é que vamos botar. Eu acho que esse é o seco. O seco. Esse é o que vai comer na... Eita, igual. É o arco. Porque eu estou vendo que ele está aí arrastando. É. Esse aqui já está a bosta. A bombinha. Ó, gente. Aqui eu vou usar o álcool do cereal. A bombinha. E o pó. Vou colocar 15 ml. E aqui eu sempre coloco em medida. Eu quero um negócio daquele que mói o bolo. Onde eu acho que... Aqui do chucaninho. Tem gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha, minha filha. Eu nem topei mais nada lá. Onde eu acho que tem o braço dele. Na doce manhã. Olha. Eu preciso aprender as coisas. O café fica tão calorido. Porque eu só sei fazer... Não sei fazer muito. 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 Ó, sempre que vocês vão colorir algo que seja em pó, procura colocar um pedaço de papel manteiga. Porque o papel manteiga não vai absorver o pé. E com isso vocês vão economizar. Esse daqui vai absorver o pé. Papel manteiga não absorve. Então vocês pegam sempre um pedaço de papel manteiga. Quando vocês querem coloririzar com essa bombinha, tá? Então eu coloco aqui o papel manteiga. Tem. Ó, pedaço de papel manteiga. Isso é uma dica mais preciosa. Porque vocês economizem pó. E aqui eu vou colocar as peças que eu quero pintar. E aqui eu vou colocar o pão. Parabéns de podre, rosa seco, rosa cereja, que é o rosa muito mais forte. Esse seco, ele é bem suavezinho, mas ele é fico bom ainda. Super gênio. Essa peça aqui, ó, da renda que eu fiz, eu fiz com papel perolado. Esse, ó, com esse perolado. Eu pintei todo papel perolado e depois eu fui rendando um paradigma de compensar. Mas eu vou falar, nossa, pra que nós vamos a perolado, gente? Olha a diferença. Não, 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 não. Magério. Isso, isso, isso. Se você não consegue unificar, na hora que vocês estão ficando, vocês notam que ele tá manchando, então a quantidade de pós está pouca, tá? Quando vocês forem, toda vez que o pôr gareja alguma coisa de pôr, e se o fundo seja branco, ele vai dar uma mancha. Então, ele vai te informar, ele necessita de machucar. É como se a pícia tivesse fraca. E vocês precisam agregar machucar, tá? Quando eu virar aqui, aí, eu quero que vocês façam assim, ó. Estão preparadas? Ninguém tá vendo o que eu tô vendo aqui. Ninguém tá vendo o brilho que eu tô vendo. Quando eu virar, mas eu quero que ele grite, tá? Não, não vai, porque ele seca muito rápido, tá? E sempre mexendo também, né? Sempre mexendo, exato, ó. Porque aí, eu tô misturando o pós com alto. Porque como é leve, eu tô sempre profundo. Então, se eu faço esse novo grito aqui, eu tô misturando com alto. E eu sempre deixo secar o pós pra passar a segunda mão. Pronto, vou virar, hein, gente. Vou virar aqui. Não é virar, hein, pessoal. Tá? Aqui. Olha só. Um, dois, três, ó. Um lado pintado, um lado sem pintado. Ele também. Certo? Vamos pintar o outro lado, né? Pelo lado de um lado também. Tô apaixonando, hein, vai fazer as carotas. É isso que eu tô querendo, tá? É isso que eu tô querendo, tá? É isso que eu tô aqui, tá? É isso que eu tô aqui, tá? Olha só. Ela quer roda. Gente, lembrando que todo esse conteúdo que a gente tá gravando aqui vai pro nosso YouTube, tá? Todo o conteúdo de todas as pessoas que a gente faz, a gente coloca lá no nosso YouTube. A professora tá presente, apresenta o conteúdo. Então, tá vendo? A gente vai se podendo acabar, né? A gente vai subir todo esse conteúdo lá pro nosso YouTube. Toda a FAP. Todo mundo vai lá no Moisés, hein? Pode se inscrever no canal, tá bom? Quem não segue o Instagram também, fora seguir, tem bastante dicas, tá? Dicas de fó, de fó, de cliques, dicas de qualquer coisa que vá usar. A gente vai lá, dá dicas pra vocês, hein? Eu acho que o trabalho de pasta americana, ele é um trabalho mais frio, né? Pra alguém mais... Mais toque e faz muito bem. Mas a gente qualquer forma, igual tem gente aí. Um, dois, três. Agora imagina se esse bolo não fosse um bolo de casamento, fosse um bolo de 15 anos, tá? Virando essas peças... Um bolo de 20 anos. Professora, professora, depois fala onde que é a feira. Oi? Estou perguntando onde é a feira. Aonde é a feira? Em Salvador, Bahia, gente. Vem pra cá. Tudo que é próximo, né? Vem pra cá, que a feira tá maravilhosa. Cheia de bico, é maravilhosa. E a feira toda a gente ainda sabe. Maravilhosa pra gente ver aqui esses bolo maravilhosos. Vem pra cá, que é um bolo maravilhoso. Vem pra cá, que beleza. Tira outra. Não vou tirar não. Pronto. Ó, vem pra cá agora. Essa. Ó. E outra. Olha só, vamos ir combinar perfeitamente. Ó. Aham. Todo esse andar com esse origami e com esse cor rosa seco da Fábio. Ia ficar maravilhoso. Porque tá combinando com a tonalidade e harmonizando com as minhas famílias enormes. Ó que liga. Tô simplesmente apaixonada. Perfeito. Amei, amor. Eu também fiquei apaixonada. Eu estou apaixonada. Certo, gente? Então eu também posso. Ó. Essa é uma das possibilidades. Vou começar a apresentar pra vocês. Essa é uma das possibilidades. Essa é uma das possibilidades. Eu quero melhorizar aqui minha renda. Eu também consigo melhorizar a renda. E não vou conseguir deixar a renda mais pobre. Eu deixo secar um pouco. E depois ele agrega. E depois que seca, o pó não sai, ó. Ele já tá secando aqui. O alto do cereal só tá? Eu posso passar a mão e o pó não seca. Porque ele tem um brilho muito bom. E ele tem tipo um fixão de óculos. Quanto mais eu passo a mão, parece que eu tô meio estranho. Ele fica muito mais brilhoso. Tá? Então, esse é o bom do pó. Porque você passa e ele não mancha. Depois que seca. Depois que o óculos do cereal seca todo. Porque é a massa de água. E a massa de álcool. Depois que ele seca, o pó não fixa aqui na pasta. E ele não mancha. Ó. Não é maravilhoso isso. Principalmente quando a gente trabalha com o pó. Tipo, dourado, prafiado, rosé. Que são pós que parece que vem a filharia. Quanto mais a gente passa, mas ele, né? Ele pega, mancha tudo. E esse não. Esse tem um fixão que é muito grande. E aí, ó. Terminei aqui. Isso aqui, ó. Quando secar, você pega lá em cápia. Que vocês não abençoe. Vou pegar. E eu vou guardar o passinho de vocês em volta dentro. Ó. Quando secar. Aqui ainda tá muito malhado. Mas vocês postam aqui, ó. E vocês guardam todo o pó dentro do passinho. Então vamos dar outras possibilidades que eu não esteja aqui para o secar. Vocês sabiam disso, gente? É o nosso pó pra decoração. É chantilly, chantilly. Pasta americana. Qualquer tipo de superfície. Gente, brigadeiro. Também querem rolar com o pó pra decoração ou brigadeiro pra ficar com a bolinha? Consigo, tá? Com o chocolate. É bem versátil. Com o chocolate. Com o chocolate também. Fazer esse esquema com a bolinha. Fazer lá. Chocolate na macetada. Fazer uma barra de ouro. Quero com a bolinha. Coloca na bolinha. Esse esquema com a bolinha de cereal. Colocou lá o dourado, fazeado, verde, pink. E ele colora e também ri chocolate. O chocolate. Eu já pensei. Mas não, não se brilha aí, não. Rosa seco. Rosa seco. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho rosa cereja aqui, ó. E aqui pra gente ver aqui com um trabalho de georétrico, tá? Aqueles balas de 15 anos que contem a linha de georétrico aqui. Então eu vou mostrar pra vocês. Ó, pra economizar eu vou me estudar com esse aqui. Porque ele já tá na mesma base da penalidade. Aí eu tenho um texto só. Vou colocar aqui aqui. Exatamente. Exatamente. Então ele já vai fazer um traque. Então se eu trabalho com uma pancela minha, você vai fazer essa piripéça aqui, tá? Você consegue um palco de água? Tem palco de água. Pra ter uma lápia logo. E aí eu vou mostrar aqui. Jogo vai fazer essa piripéça. E aí eu vou comprar uma pancela minha. Você vai colocar agora. E aí, você vai mudar a pancela minha. Vamos lá. E aí, você vai. Eu vou estar aqui. E aí. Ó, todos vocês têm essa porta, né? Aqui não tem? Aqui não tem. Aqui não tem. Tá bom, tá? Tá bom, tá? Então, tem que essa peça, tem que essa peça, tem que ir mais fininha, tá? Então, aí não tem que ir mais legal, porque a gente não precisa colocar o detalhe do bolo de bebê, ok? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho várias peças cortadas, ó. E também gosto de misturar pasta de flores com pasta americana. E eu faço 50% de pasta americana, 50% de pasta de flores, porque eu vou conseguir, ó, estupirar. Ela não vai quebrar potencializado. Se fosse uma pasta americana, ela já teria quebrado, tá? Então, isso aqui, ó, é... É... Uma estrutura bem legal que eu consigo colocar no meu bolo. Na hora que eu corto, eu coloco amido. É... Aí eu só deixo aqui, ó, uma quantidade da minha produção de semana, ó. Estou sobrando a semana passada. E aí eu deixo guardadinha. Dentro de algum refratário que eu possa passar plástico filme. E aí eu guardar para a próxima semana. E nunca vai esfregar, porque ela aqui não está recebendo nem idade e nem recepamento. Ok? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer um design. Vou pegar aqui os filetes. Então, eu vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui. Ok? E vou fazer vários tirinhos. aqui os filetes. Viu? Ah, esse é o esse da escola. É, aqui é só que você quer que eu não te vi. Aqui é o que eu tenho. É o outro maluco. Deixa o agafo. Essa parte americana foi. Ó, então eu vou cortar vários Para eu poder pintar Então vocês podem cortar Fica mais larga Fica mais estreita Você pode pintar Você pode pintar Vocês podem aproveitar bastante É sorte Eu que cheguei atrás Então vamos lá Gente, olha esse acobreado que listou A mistura pode ser moleque O acobreado E agora a gente vai falar Para você não, tá? Para ele ver se ele está vinhando Por que? Porque está fraco Hoje é 50 Hoje é 50 Oi Oi Hoje é 7 horas Sete, sete 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 Ouitte Isso aqui é o meu barcadeiro Você está raconad soft Você está raconad small Para Salvador, de carro. Todo mundo lá para o Brasil. Ele vai ser o que é alto. Quem sabe, a carro vai dar o que você vai precisar. Bom, amor, você compra lá, mas não venda minha filha. É que a barra é brilhante. Olha o que eu quero. Agora. Ah, minha filha, eu já fiz. Pode comprar, mas deixa a minha cabeça. Eu tenho mais aulas, ela é da Karina, aquele lugar onde eu peço. O que é lugar? Olha, eu tenho lá no Instagram. E eu vou explicar direitinho como eu faço o sancionário, como eu faço. E vai lá no Instagram, se for meio do ar. Ótimo, agora eu acho uma hora muito pouco. É? Eu vou começar a falar da minha filha até. Nós vamos ficar lá até nós. Ótimo. E só uma gastronomia aqui também. Olha, é. Desculpa, ó. Ótimo. E aqui eu deixo secar um pouco. Depois que soltar, não mancha. Então eu deixo secar um pouquinho. Só com um pouquinho alto. Caramba. Caramba. Que caramba. E esse é aquele que você fala? Que caramba. Que caramba, mas qual é as a fala? Y Bom Suig Body Alves Bom. Cira de Anderson. Elas de Alves Bom. A gente vai rolar tanto o nome, gente. É o nosso nome que está grande. A gente é nove e trinta. Vai logo, gente. Pode pagar a aula. Pode pagar a aula. Pode pagar a aula. Pode pagar a aula. É assim? E ele chegou sem nenhuma chiqueira. E aí ele chegou a ter uma patada. Uma patada. Mas ele chegou perfeito. Ninguém ficou pra chegar rachado. Mas ele não tem uma rachada. Mas ele foi montado. Mas ele foi montado. Ele foi montado. A gente vai. Sua pintagem não é branca? A pintagem não é branca? A pintagem não é branca? Não, a pintagem é branca. A pintagem? Ah, é mousse suíça. Mousse suíça. Aí você fez até um histórico. Não foi pra explicar que não era a pasta americana. Porque quando eu bato o bolo, pessoa pensa que é um dedo de pasta americana. Você fez o bolo? Não. Tem que gastar muito dinheiro, gente. Tem que botar um dedo de pasta americana e pega meu bolo. E a bundagem do bolo é pra nós. 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 Então vamos rolar aqui. Essas fitas. Então aqui uma bachinha. Com água. Manda mais cheio. E água. E a fute de água. Eu vou passar aqui na lateral do bolo. E não preocupe-se. Que essa aguinha aqui ó. Que vai pro bolo. Depois ela seca. E não mancha o bolo. É curso de filhões, gente. É. Valeu. E aqui em parceria com a Flávia. E toda sujeirinha também no bolo vocês conseguem. E toda sujeirinha também no bolo vocês conseguem. Quanto vinta. Quanto vinta assim. Aquela poça. É pra essa poxa também é. Quanto vinta assim. Ou é pra essa poxa também. É pra essa poxa também. É pra você ficar com um agulhãozinho. Eu não queria nada. É importado. É importado. É europeia. Certo? Então aqui ó. Se tiver uma sujeirinha no bolo eu consigo ligar. É. E aí que depois você conserta. Aí que depois você conserta. Aí que depois você conserta. Depois que você corre. Aí eu começo agora. Lá para lá. aí. E aí. Olha. É sim pó, mais Visão. Depois que você... Eu não quero dizer. Chegou a gente só pra sair. Pessoal vai ter um brinde! Obrigado. Gente, olha essa ideia, que legal. E aí a gente foi colocando ali a quadra, tá? Existe uma regra para um desenho geométrico. Se fosse um outro tipo de pó, já estava muito manchado, tá? Eu gosto do pó da Fábio porque ele seca e fixa muito bem. E aí funciona. Por favor, se fosse um pouco de água... Gente, já vai gravando as cores, tá? Ela usou acobreado, né? Esse daí junto com o rosa seco. Os dois são os pós para a decoração da fábrica. Vem, ó. A gente tá com uma super promoção hoje aqui no nosso stand. Tá? Três pozinhos desse. Então, não tá apaixonada por todos. Três vinte reais. Três vinte reais. Isso é muito barato, gente. Tá saindo por meio. É só hoje, gente. É só hoje, gente. Eu quero ir pra cá. O pessoal que tá aqui na frente tá aparecendo pro Brasil inteiro também, gente. Qual a melhor instante da feira? Fábio! Qual a melhor instante da feira? Fábio! Fábio! É só hoje, gente. Fábio! Fábio! Eu vou te atender, porque quando eu chegar lá, eu vou poder fazer toda a pergunta aqui. Mas a pergunta é meu Deus. Eu vou te atender. Olha, eu vou te atender. Eu te atender. Ó, eu vou te atender para vocês verem uma habilidade, olha só. Simples, ó. Simples, olha lá, de... Realmente, eu posso agregar também com essa florzinha, ó. Porque a florzinha, ele vai, então, ele vai armadilizar. Olha que lindo, ó. Producíveis, de valor, bem agregado. Vou colocar mais um aqui, ó. Merece um aqui. Então, esse que sobrou vem para cá. Eu sou do sucesso. Gente, babado para vocês, hein? Tem um pessoal aqui assistindo que está lá na Suíça. Fabulosa. Mara Regina. Arrasou, fabulosa. E aí. Bom dia. Vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. E aí. Vai ser. E aí. Não, não. É isso que está aí. Fulso. Ó que lindo. Gente, quem gostou dessa aula Dessa técnica Ficou lindo E daí eu vou mostrar pra vocês O outro que eu queria falar Utilizou o pó para decoração Rosa seco Ela está utilizando pasta americana Mas o pozinho Vai pra chantininho, pra cobertura de bolo Enrolar brigadeiro Tá bom? Vai com tudo Ela misturou os dois Vocês já usaram essas cores? Quem aí já usaram essas cores aí, gente? Gente, pergunta agora no brinde Quais foram os pós que o Chitela utilizou? Qual as cores? Rosa seco e cobreado Rosa seco e é cobreado, gente Brinde top O que você falou é cobreado, amiga? Eu não estou ouvindo sua voz, mulher Eu não estou escutando aqui no estante da farm, mulher Quem quer aproveitar a promoção Leva aqui pra ganhar a promoção Só levar lá pra pegar a promoção Já fala com ela aqui do lado Gente, lembrando Promoção ali do lado Já aproveita Já pega os pós que ela utilizou Ainda tem os dois, tá, gente? Rosa seco e cobreado Dá pra usar só esse, dá pra usar esses dois Mas esses dois foi a mistura que ela utilizou Tá vendo? Um, dois Olha apenas o rosa seco, ó Tá vendo? Ele é lindo também, ó E ela deu uma super dica também que ela fez no bolo Não é, professora, tô apoiando Ela usou o perolado, gente Olha como que dá um glow no bolo todo branco que ela fez Vocês querem que eu peguei? Eu quero Vocês querem que eu peguei o bolo todo do perolado? Pra vocês verem Querem? Bora? Bora Vamos tentar Agora eu preciso secar aqui Eu tenho que pegar outra Tá E vou também utilizar o dourado daqui a pouco Pra mostrar pra vocês que uma rira dourada é maravilhosa Olha o que dá pra ti Tá Tá Quero exato Vou botar a dourada aqui Você veio lá Sim Obrigada Vou tocar o outro Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus A gente vai sofrer, a gente já fala mais alto Eu quero Eu quero A gente Um brinde, ó A gente, ó Vamos honrar a professora, gente Quem tiver mais empata vai ter esse brinde, não é? Sim Vamos Vem 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 Qual foi a cor do primeiro corte, não é? Que você rapida de base Vamos lá Vem 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 Para o lado Vamos parotizar Nesse bolo Alta Quanto é essa? Vem 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 Ele cai, né? É, ele cai Isso, agora melhorou Vamos colocar o pó perolado com o álcool do cereal, tá? Eu fiz isso só na ringa, ó Coloquei pó perolado com o álcool do cereal, tá? Então foi isso aqui, preste nem atenção nas dicas, que depois eu vou fazer perguntas, tá? Ó, então aqui foi isso, tá? E por cima eu recordei E aí eu vou pintar todo esse bolo aqui com o pó, tá? Dá pra vocês verem Sem pó e com pó Ele fica um efeito acepinado É apenas se você não ficar fácil Por isso o bolo tem um tecido de sotinho Aquele sotinho bem brilhoso, bem lindo Ó, perolado Ó, ele é muito lindo Olha só o efeito desse pó Olha o brilho desse pó, gente Ó Caralho de Deus Aproveito que hoje está em promoção, ó Três portas, vinte reais E que está saindo menos do que sete reais cada copo E mais loja que você já não vai encontrar por esse preço nunca Na loja, na cidade que eu moro é quatorze reais Quatorze reais de mulher que está pagando por menos da metade do preço E aí falava de caixa Compra caixa Ó, peixe sempre no papel Antes de colocar no bolo, tá? Então vamos agora pro bolo Então acho que eu vou paralisar aqui É melhor tirar o bolo daí E trazer pra cá É, então você está tudo paralisada Fora que tem que fazer de bater pote? Não Vai ficar brilhante Vai ficar brilhante Vai ficar brilhante Ó, vamos lá Ó, eu vou estar paralisando o bolo, tá? E você vem dizendo Ó Cada bombada Você, ó Tá bom? Vai virar Ó Ó Ó Olha só o seu corpo Eu vou virar aqui pra vocês ver Que ele já se igualou com a cor da renda Porque a renda já estava brilhante, né? Ó Aquele ó Ó Que efeito maravilhoso Ó Agora eu vou voltar aqui, ó E vou fazer o seu peito no origami Pra ele também ficar paralisado Pra ele também ficar paralisado Ainda vai comer bebida, ó De quem é a primeira cadeira? Olha que efeito maravilhoso Gente, dá um golo no bolo Super refinado Vocês sabem fazer um tecido de setinho com taxa americana? Como foi feito esse? Sabem fazer um tecido de setinho com taxa americana E pra ter um efeito de setinho Sabem fazer? Vou ensinar pra vocês Terceiro? Bom Vamos ver uma bem massa aqui É Isso É uma que tem no oeste É com esse aqui de borboleta Espera aí É Vamos pra ter Já ganhou um brilhante? Eu tenho esse aqui de borboleta Você quer comer? Gente, olha o lão, hein? Olha só Aqui eu tenho uma rinda Também eu posso agregar o porro dourado Tá? Ó Uma rinda flexi Tá? E ela, ó Parece um tecido, ó E isso aqui é comestível Olha só Ela é tão flexi que ela não amassa Você vai estirar tudo de novo, ó E mesmo depois de passar o pó E polverizar tudo com o pó Ela continua no mesmo efeito Então vocês podem fazer esse efeito do pó E colocar no bolo Depois que secam Vocês trazem no bolo Certo? Então eu vou ensinar a vocês Água Água Sempre água, tá? Porque a água depois vai secar E não vai deixar o bolo manchar Com aquele efeito de água com CMC Mancha Clara Mancha Mas a água não mancha Porque A parte americana vai agrair Sober toda a água Ok? Então eu vou fazer esse efeito aqui pra vocês Ó Já fiz com o pó Aqui da partilha Tá? Eu tô jogando bem brilhante Bem a cara da tarde Pronto Manchou 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 Ó E aqui ó Então eu vou passar aqui ó E aí ele vai linsar Ó Nem parece que matou Mas eu não linso dentro E agora eu vou passar os pós Gente, não coloco dedo no fundo Dedo no bolo da professora não E o bolo é guardado mesmo Só basta Vamos limpar esse aqui agora Eu quero mais um pedacinho do papel manteiga Tava por aqui Ah, tá Espalhado E daqui a pouco eu vou fazer o tecido, tá? Ó Ó Vamos pintar aqui de gaurado agora Assistente pra ganhar o brinde Assistente Quem é que já conhecia essas técnicas, gente? Quero saber Vocês não conheciam essa técnica? Também não Vamos lá Ó Então aqui eu vou usar o doulgado Você só joga pra mim É uma coisa que você fez O botinho É Então tá Tapa Olha, você só joga pra mim É uma coisa que eu não imagino Ah, eu vou falar o que eu não imagino Ah, eu vou falar o que eu não imagino Ah, eu vou falar o que eu não imagino E aí E aí Vamos utilizar agora o pão dourado, tá? Eita, que brilho lindo Gente, a Fábio tem quatro tipos de dourados, tá? Ela tá usando dourado Mas temos o egípcio, o dourado egípcio, o dourado antigo e o dourado rosé, tá? Que ela quase utilizou, mas aí ela pegou a cobreada Tá, eu preciso dizer pra frente E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Colocar só mais um pouco. Esse também? Esse também? Não, eu sou com caixa americana. Eu sou americana. Então, eu falei... Ok. Apesar do que é esse lá. Na loja muito boa. Esses quais? E lá. Sim. Isso. Olha aqui a gente. E aí, que lindo. Uau! Aí fica agregado no bolo. Terminar assim pra fazer o palado também. Acho que o caminho tá dobrando, né? É, é. Você nunca chegou lá mesmo. E aí, que coisa, né? É. Aí, não, não. Tá. Pronto, vou falar. Ó, aqui eu vou mostrar um pedaço. Ó. Então, antes de passar e colar no bolo, eu vou passar um pouco de água. Ó. Um pouco de água no bolo. E agora sim, eu posso colar a minha rinda. Ó, que coisa linda. Ó, eu vou virar. Quando eu virar, vocês vão fazer, ó, tá? Vai dizer, fabuloso. Ó, um, dois, três. Ó, tá fabuloso. Ficou lindo, não foi? Imagina um bolo todo assim. O quanto de riqueza vocês estão agregando no trabalho de vocês, né? Quantos milhões vocês podem cobrar nesse bolo? Cheio de riqueza. Cheio de ouro. Agora vamos, vou ensinar pra vocês o tecido, tá? Oi? Trinta e seta. Vinte e oito. Vinte e dois. E vinte e sete. Eu estou agregando aqui o que a gente já pintou. Tomando bolo, né? Onde está, chunu, é o que a gente quer dizer? Vou pegar com ele. Vai fazer bolo. Tá bom pra gente comer. Vamos fazer bolo. Tá bom, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.